O governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que a vacina chinesa contra o novo coronavírus, chamada CoronaVac, poderá estar disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de dezembro. Isso vai depender de resultados positivos da terceira fase de testes e de aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No entanto, nem toda a população brasileira poderia ser vacinada em dezembro, já que a produção ainda seria insuficiente. A expectativa é que inicialmente sejam disponibilizadas 45 milhões de doses enviadas pela China. Depois, caso seja aprovada, a vacina passaria a ser produzida no país pelo Instituto Butantan, que tem capacidade atualmente de produzir 120 milhões de doses, o suficiente para vacinar 60 milhões de pessoas, já que esta vacina seria aplicada em duas doses. O Butantan busca duplicar sua capacidade de produção. Para isso, ele precisa de doações de 130 milhões de reais da iniciativa privada. Até o final de julho, o Estado arrecadou 96 milhões. Ontem, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, estiveram reunidos com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para solicitar ao Ministério da Saúde o investimento de quase 2 bilhões para aumentar a capacidade de produção.